Justamente por conta dessa preocupação e vendo que estava tendo muito cancelamento, muito adiamento de viagem por conta das manifestações, que o Procon Goiás decidiu agir. Então antes da gente começar a orientação para o pessoal de casa, que vai viajar nos próximos dias, eu já estou aqui com o Levi Rafael, que é superintendente do Procon Goiás, e ele vai fazer um balanço para a gente de como foi essa operação. Bom dia, Levi. Muito problema. A gente sabe que três empresas já foram autuadas só de ônibus, aqui onde nós estamos. Teve muito problema? Quais foram os problemas que vocês mais encontraram? Bom dia. Exatamente. Na quarta-feira, feriado, nós estivemos aqui, eu mesmo, coordenando a operação, e o que nós percebemos foi que havia um completo descaso das empresas rodoviárias com o consumidor passageiro. É bem verdade que não é culpa nem do passageiro e nem das empresas pelas manifestações que ocorreram os atrasos. Contudo, esse problema não pode ser repassado ao consumidor. Para isso que o Código de Defesa do Consumidor existe, é para tratar o consumidor de forma diferenciada. Portanto, as empresas deveriam, no caso de cancelamento e as pessoas estando em trânsito, promover a hospedagem e a alimentação dessas pessoas, e eles não fizeram. Para aquelas pessoas que tiveram as passagens compras aqui, residentes em Goiânia, e quiseram a restituição, encontraram uma enorme dificuldade. Quando iam no guichê, pediam para entrar em contato com o serviço de atendimento ao cliente. Quando entrava em contato com o serviço de atendimento ao cliente, falava volta no guichê. Então, o que nós percebemos foi que havia um completo despreparo dessas empresas para receber e, num caso desse, atender o consumidor de forma correta. Agora, Leveia, essas empresas foram multadas em quanto? Qual foi o valor? E essas pessoas mesmo que você citou, quem estava em trânsito, que acabou ficando aqui três, quatro dias esperando a decisão da empresa, como é que se ia, se não ia embarcar? Essas pessoas, elas foram ressarcidas? Vão ser indenizadas também? Bom, na quarta-feira nós autuamos três empresas aqui na rodoviária e ontem eu pedi para que a nossa equipe fizesse um pente fino em todos os serviços de atendimento ao cliente das empresas, porque a gente percebeu que parece que, assim, não existia esse serviço, porque eu mesmo tentei falar em um dos serviços de atendimento ao cliente, fiquei por 11 minutos e não fui atendido, ou seja, o que comprova a má prestação de serviço. Então, ao todo, já são seis empresas autuadas, três delas por má prestação de serviço, ou seja, ausência de assistência ao viajante, ao consumidor passageiro, e ontem três delas por defeito no serviço de atendimento ao cliente. As multas podem chegar a 11 milhões. É bem verdade que não será todo esse valor, mas eu lhes garanto que a multa não será barata. Agora, então, o que a pessoa faz? Vamos começar falando por aquela pessoa que chegou aqui, tem direito ao recarceamento, porque a passagem foi cancelada, adiada, para daqui a três dias. Não, não quero viajar daqui a três dias, quero viajar hoje, quero meu dinheiro de volta. O que essa pessoa tem que fazer? Porque se ela liga lá no serviço de atendimento ao cliente e não resolve, vai no guichê também, não resolve, como é que ela faz? Bom, nós estamos com uma operação, estou bastante atenta a essas questões, né? O consumidor tem direito, se a viagem foi cancelada, imaginemos alguém de Goiânia, quer viajar para Palmas, comprei a passagem e a passagem foi cancelada ao ônibus, não vai sair mais hoje. Ele tem direito, sim, à restituição desse valor e buscar comprar em outra companhia ou por outro meio de transporte. Caso ele não seja atendido, pode acionar o PROCON por meio do telefone 151 151 e nós tomaremos as devidas providências. Agora, quem precisa, quem está aqui mais de três horas, é de outro estado, de outra cidade, não tem onde dormir e está prolongando demais. Como é que ela faz? Também entra em contato com o PROCON, porque às vezes nem sempre adianta ir no guichê, né? Sim, é importante dizer o seguinte, que se o seu ônibus está atrasado há mais de três horas, quatro horas, você tem direito à alimentação. A companhia, a empresa rodoviária deve proporcionar um voucherzinho ou algum tipo de situação para que você possa se alimentar aqui. Se isso não acontecer, acione o PROCON 151 que nós enviaremos a nossa equipe para cá e tentaremos resolver. Se não resolver, a empresa será autuada. Lembrando que isso também vale, o mesmo vale para quem está viajando de avião. Por falar nisso, teve também operação no avião, fiscalização no aeroporto, desculpa, teve fiscalização no aeroporto. Como é que está a situação por lá? Sim, ontem também nós enviamos uma equipe ao aeroporto Santa Genoveva de Goiânia e lá a situação estava mais tranquila. As empresas aéreas, uma vez que já estão acostumadas às intempéries e etc, parecem estar melhor preparadas para esse tipo de situação. Então, lá ontem nenhuma empresa foi autuada, estava tudo, transcorrem os embarques e os voos acontecendo normalmente, mas nós estamos atentos e estamos à disposição da população. Obrigada, Levi. Olha só, Manuela, eu vou repetir o número que o superintendente do PROCON Goiás acabou passando para a gente. Então, quem for embarcar, seja de ônibus como também de avião, fica essa dica, anota o telefone, porque ele é muito importante. O telefone é 151. É só ligar 151 e consegue falar com o PROCON, né, Levi? É isso, Manu. O fissou. O fissou.